Me queimou, por favor, eu beijava Fica junto, pois contigo me amar Pois eu sei, meu sabor, que me atrai Só tá bom quando você diz que vai embora Chora, papai! Bora por rosar, bora por rosar E tá gostando demais Simbora de tatuagem assim, segura aí, Fernanda Chora Chora Morte de doce milhão que não quis me separar Sei que não acaba voltando querendo me conquistar Sendo que fico com outra tentando me esquecer O nosso amor é como tatuagem Estar em nosso lado e colado Em uma só te ensai no coração O nosso amor é como tatuagem Estar em nosso lado e colado Em uma só te ensai no coração O amor tenta fugir Ela te mentir É a mim que você